Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um tutorial de Ark e hoje vamos falar do mega update do S Plus Montes e montes de coisas novas, são tantas coisas e tão espetaculares que basicamente eu tive horas a preparar aqui um cenário para vocês para vos explicar todas as coisas maravilhosas desde as peças novas, que temos ali, montes delas até as coisas que já existiam mas que foram modificadas e meus amigos, esta vai ser a primeira de várias partes basicamente, no vídeo de hoje eu vou vos mostrar as coisas que mudaram mas em items que já existiam e nos próximos dias vão estar a sair vídeos um vídeo com cada item novo para ficar tudo bem explicadinho e também ser mais fácil para o pessoal quando pesquisa aí no canal encontrar aquilo que procure e não terem de estar a ver vídeos de meia hora a explicar montes e montes de coisas portanto, meus amigos, para quem não sabe o S Plus teve o tão esperado update a tão esperada atualização que há meses que o pessoal estava à espera de ele lançar coisas novas e fazer as coisas do Extinction, etc. e esse update saiu, já saiu há uns dias mas eu estive a estudar isto tudo para vos poder explicar como deve ser portanto, vamos começar aqui pelo lado esquerdo com o Grindr e atenção, não se esqueçam que isto como é do mod, apesar de eu estar com o arco em português isto não aparece em português, tudo o que é do mod aparece em inglês portanto, neste caso, isto será o moedor industrial acho que é assim que está em português do Brasil moedor industrial na versão do S, ele basicamente continua a ter a mesma funcionalidade mas temos duas coisas novas que se pode fazer aqui basicamente podemos fazer pó de elemento desfazendo elemento elemento normal e podemos fazer biotoxina desfazendo narcóticos portanto, aqui no moedor industrial são as duas coisas novas de resto, está tudo igual agora, uma cena muito louca, muito louca é o Itching Post e isto eu não sei o que é a tradução porque isto não há o equivalente no jogo normal mas é aquela coisa para agarrar os dinossauros para eles não se moverem, mesmo que estejam com a movimentação livre ativa e antes a gente chegava aqui ao dinossauro e tinha aqui uma opção para fazer Itch para prendê-lo e essa opção desapareceu porque agora é chegar aqui e carregar em E e temos este interface novo e basicamente ele vai ver todos os dinossauros que estão aqui à volta e dá-nos uma lista e se a gente carregar, pimba e pimba e reparem que eles estão presos é muito, muito fixe e além disso, agora tem esta versão Tec a versão Tec apesar de ter o aspecto Tec não precisa de ser feito no replicador e nem leve elemento portanto é só um eletrónico 20 de metal e 5 de polímbro portanto podem fazer isto na boa na mesa de fabricação do mod para soltar os pecharogos é chegar aqui ao menu e fazer Unheached Dinos e aparece outra vez o meu interface só que desta vez, clicando eles soltam-se e não sei se repararam que como é na versão Tec temos aquela cordazinha toda futurista o velho Itching Post continua na mesma continua a ter a mesma funcionalidade mas com o novo interface portanto é carregar em E para aparecer o interface carregamos e aparece a velha corda portanto muito fixe, muito giro muito melhor do que andar de dinossauro a dinossauro porque na verdade nós fazendo isto agora estão a ver ele está a dizer que não há mais dinossauros portanto se eu fizer Unheached tiro e se eu agora fizer já aparece imaginem que têm às vezes aqueles grupos enormes é só pimba, 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 pimba clicar neles e eles ficam todos presos e para soltar um ao outro também é muito fácil portanto uma alteração muito fixe agora se calhar vocês nem repararam que eu tenho aqui uma trela aquela trela nova que no S chama o Tec Lish só que não repararam porque não tem aquela coisa vermelha horrível sempre acesa na verdade isto tem na versão do S tem duas alterações uma é a não precisa de energia portanto podem usar isto onde quiserem sem problema nenhum e a outra é tem aqui a opção de show radius e assim é como o normal do jogo mas se quiserem escondem esta coisa e as outras opções mantêm-se o mudar o alcance para longo portanto se eu agora ligar estão a ver tem um raio enorme mas mesmo gigante e o por acaso até dá uma sensação que é um bocadinho maior do que do jogo mas seja como for tem a coisa maravilhosa de poder esconder isto e não estarmos sempre a ver aquela coisa vermelha e só por isso já torna isto uma coisa muito muito mais útil depois temos aqui o gerador Tec o escudo Tec e o escudo Tec tem o mesmo funcionamento eu neste momento tenho aqui em tamanho pequenino agora a coisa nova muito fixe é block allies basicamente é bloquear aliados ou seja se vocês quiserem meter o escudo num sítio onde entram vocês e os membros da vossa tribo mas não entram membros de tribos aliadas é só ligar esta coisa fazem block allies e agora se eu fosse um aliado ficava tal como os dinossauros chegava aqui e não conseguia passar e chucava com o escudo e isto dá para fazer umas coisas muito engraçadas para termos as zonas onde só mesmo o pessoal da nossa tribo é que pode entrar portanto uma alteração muito pequena mas muito 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 fixe já aqui no mutator que vocês me viram usar na série do Extinction tem aqui uma coisa espetacular ou melhor na verdade duas coisas portanto tem aquilo que nós já conhecíamos do outro portanto eu vou fazer mudar o modo este é para inverter o sexo dos dinossauros este é para dar sexo dar um sexo a dinossauros que não têm está a possibilidade de dinossauros que normalmente não podem procriar poderem procriar portanto isto são tudo coisas que já existiam na versão antiga este faz com que eles parem de envelhecer só que agora isto é novo este faz corrompe até que está a dizer corrompe um dinossauro não aberrante ou seja não pode ser uma versão do aberration tem de ser uma versão normal passa a corrompido e se mudarmos de modo outra vez diz converte um não corrompido para a versão aberrante ou seja isto faz com que a gente possa ter de dinossauros normais fazer corrompidos ou de dinossauros normais fazer a versão aberrante ou seja dá em qualquer servidor para ter uma variedade de animais muito maior muito mais gira e aqui no Extinction dá muito jeito porque podemos converter a pub ranch pode dar umas coisas muito engraçadas depois aqui atrás o vivário que vocês também viram usar na série do Extinction e se não viram pesquisem porque isto é muito giro agora não vou explicar a mecânica disto vou só explicar as alterações uma das coisas que ele tem novo é a poder apanhar os cocós também antes só dava metíamos lá os dinossauros e só saiam ovos aqui no inventário e agora tem esta opção portanto assim não apanha nada ficam lá só os dinossauros guardados assim só apanha ovos assim só apanha cocós e assim apanha cocós e ovos isto é muito porreiro porque uma das coisas fixe disto era também um problema que é se nós quiséssemos cocós tínhamos que ter os dinossauros cá fora agora aqui no item collector que também vocês viram este gajo ai este gajo está-me aqui a empurrar deixem-me só desviar este rapazote daqui porque ele está-me a dar cacau vocês viram-me a usar isto em basicamente todas as séries e este tem várias coisas novas uma tem a ver com o vivário que é ele pode apanhar os cocós daqui portanto basicamente se nós tivermos isto a apanhar os cocós os cocós vêm para aqui e depois o item collector vai buscar o inventário do vivário mete no inventário dele e isso depois permite fazer a distribuição que nós já estamos habituados por exemplo para as caixas de fazer fertilizante ou para os rolobosta agora há mais coisas pessoal e há aquelas coisas que todos nós queríamos quando o Exynchon saiu que é se forem aqui a Collection Options vão ver que podemos apanhar os vomitadozinhos das corujas podemos apanhar os cristais dos gachas e o resto da treta habitual não é? e depois aqui na distribuição temos também a possibilidade de distribuir as o vomitado das 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 corujas eu até estou gago e de distribuir os cristais e depois eu vou vos mostrar eu vou fazer um vídeo só dedicado a gachas e vou vos mostrar com que outras coisas é que isto funciona portanto pensem só que isto agora está preparado para gachas e para o Extinction aqui a mesma coisa o Animal Tender passou a ter aqui mais umas opções aqui o Pellet Distribution isto é novo Pellet é o vomitadozinho das das corujas e basicamente ele permite dizer quantas quantos vomitados é que querem que ele ponha e mantenha em cada um dos gachas e mais uma vez eu agora não vou explicar muito mais sobre isto porque nos próximos dias vamos ter um vídeo só dedicado aos gachas e às coisas todas novas dos gachas e depois vai fazer tudo muito mais sentido aqui o Watchery o nosso Dodo maluco tem uma opção nova que é a Blacklist e eu vou aqui buscar uns ovos para vos mostrar com ele ativado vocês sabem que se eu mandar ovos fertilizados para o chão o que vai acontecer é o Watchery vai agarrá-los e vai pô-los lá dentro é uma questão de esperar uns segundos e ok já alguns foram e o do Rex também vai acabar por vir para cá e basicamente é isto que ele faz ele mete-os aqui dentro e põe-os a preparar para nascer estão a ver a barrinha a descer mas se eu agora quiser eu posso escolher aqui um e dizer adicionar ao Blacklist e dizer o Carno e o Estigo eu não quero que ele apanhe ok então neste caso eu vou agora tirá-los todos e agora vou mandá-los novamente para o chão e vamos ver uma coisa um comportamento ligeiramente diferente que é dois deles vão ser apanhados os outros dois vão ficar lá ok aí está desapareceram dois e dois temos aqui quais são os que ficaram cá fora o Estigo vou apanhá-lo e o de Carno e os outros dois estão cá dentro se eu quiser remover da lista negra Blacklist quer dizer lista negra venho aqui e retiro-os da lista negra e assim ele tem de esperar meio segundo e assim ele já volta a apanhar os ovos todos portanto se eu agora meter aqui estes dois no chão outra vez e ele vai apanhá-los portanto isto é muito muito fixe para quando ele está a encher com ovos que a gente não quer que venham aqui para dentro e nós podemos pura e simplesmente excluí-los e já não vêm para o AdScri portanto também uma pequena alteração muito muito fixe depois outra coisa que também vimos na série do Extinction é o Autocrafter e eu não vou mais uma vez explicar como é que isto funciona se quiserem ver e não souberem isto é uma máquina espetacular vejam pesquisem aí Autocrafter no canal e vão encontrar isso no geral a mecânica é a mesma há aqui duas pequenas alterações ou melhor uma é pequena outra é gigante uma é quando nós escolhemos uma crafting station metíamos aqui dentro por exemplo se eu escolhesse o Smitty ela desaparecia basicamente a máquina que comia a crafting station consumia a crafting station agora já não eu até posso tirá-la daqui e isto continua a funcionar com o Smitty portanto nós só temos de pô-la lá para poder escolhê-la mas depois podemos retirar e ela não é gasta portanto esta é uma das alterações agora reparem que se eu fizer select crafting station mesmo sem ter lá nada aparece uma coisa nova que é your character que somos nós e isto é espetacular basicamente isto agora permite fazer qualquer receita que a gente consiga fazer em nós com um talho por exemplo se eu quiser fazer lanças escolho lanças só que as construções que venham da nossa lista são instantâneas pessoal portanto espetacular para fazer aquelas coisas chatas que só podem ser feitas em nós e que demoram imenso tempo e que fazem-nos estar parados agora podem ser feitas aqui com por exemplo a lança aquela lança básica e com isso nós podemos craftar milhares e milhares e milhares de coisas aqui a jardineira a jardineira tem a mesma funcionalidade nova que tem ali o hatchery basicamente é nós dizermos por exemplo imaginem que eu não quero que ela apanhe tintobéries então meto aqui deixo ela apanhar uma vez eu não vos consigo mostrar porque não dá para arrastar coisas para dentro do inventário dela tem de ser ela a apanhar do cultivo mas uma vez que esteja aqui vocês escolhem fazem edit o blacklist adicionam à lista e ela a partir daí não apanha mais aquele tipo de vaga quem diz vaga diz um vegetal portanto a mesma lógica daquilo que vimos ali com os ovos mas neste caso para as vagas para os jogadores que já tenham usado o dedicated storage que eu não usei no extinction mas está aí nos tutoriais do S e quem não sabe nós temos aí se não me engano sete vídeos a mostrar tudo o que é possível fazer no S àquela data uma das coisas espetaculares é este dedicated storage e uma das coisas novas que eles fizeram porque o dedicated storage como vê diz à volta o item que está lá dentro e a quantidade neste caso não tem nada eu simplesmente escolhi isto chega-se aqui e faz set resource e dizemos ok aqui eu quero guardar batatas e pronto fica lá batatas e depois podemos pôr batatas lá dentro agora a coisa nova é chegar aqui e dizer show top bottom então ele passa a mostrar também em cima e em baixo e pessoal isto é espetacular porque imaginem que o chão da vossa base pode ser isto pode ser caixas destas e vocês ao andar por cima delas veem o recurso e veem a quantidade também dá para pôr no teto que é se calhar ainda mais interessante porque se puserem isto no chão depois não podem pôr coisas em cima mas se puserem isto agarrado ao teto vocês por baixo têm a mesma coisa e se não gostarem da orientação podem fazer aqui o rodar estão a ver ali e ele roda a batatinha ou o íconezinho para o lado que vocês quiserem portanto mais um detalhe muito engraçado que torna estas caixas ainda mais interessantes para usar depois há uma pequena alteração na tech light na luz tech que é esta luz não estava a funcionar se tivesse debaixo d'água agora já podem pôr isto debaixo d'água e ela dá luz como seria de esperar portanto isso é quase mais uma correção do que uma alteração e para quem me viu usar os manequins os manequins agora têm duas posições novas têm a posição sentado como se tivesse sentado de uma cadeira e atenção ele não se senta na cadeira eu é que deixem-me fazer assim estão a ver ele fica assim e o que eu fiz foi agarrei na cadeira porque achei muito giro e meti-lhe ali debaixo do rabiosque e pimba e parece que o manequim está sentado de uma cadeira e depois tem esta posição aqui em Portugal diz-se sentar a chinês de sentar no chão e meus amigos além das outras poses todas que já tinha antes o estar a dormir o estar de pé o estar agachado o estar a apontar etc portanto todas as outras funcionalidades mantêm-se mas ele ganha estas duas novas posições que é muito muito fixe outra coisa espetacular é o elevador que vocês também viram usar já em algumas das séries e agora o elevador finalmente tem a versão triangular portanto acabou aquela chatice de queremos pôr o elevador num sítio onde nós temos triângulos e não podermos porque era só em quadrado mais ainda dá para ligar um triângulo com um quadrado portanto se eu estiver aqui carregar para saltar estou cá em cima se eu estiver aqui carregar para agachar estou cá em baixo agora os triângulos não é só bom porque às vezes dá jeito é que dá para fazer conceitos completamente novos e diferentes olhem por exemplo esta torre de elevador eu fiz aqui uma fundação ou melhor uma torre de fundações isto é só um dos milhões de exemplos que podemos usar e depois rodeei aqui com escadas e com os elevadores de triângulo de maneira a que lá em cima tenho a mesma configuração chegue aqui onde quer que seja carregue espaço e estou cá em cima não tenho de estar a posicionar exatamente no triângulo portanto isto dá para fazer coisas muito 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 giras e tenho a certeza vocês que a vossa imaginação vão encontrar montes de coisas porreiras para usar isto por fim temos aqui a pistolinha de mudar o modelo que agora ganha nova funcionalidade agora se apontarem para uma escada ou para uma rampa e derem o disparo ele muda entre rampa e escada isto é muito porreiro porque antes tínhamos de vir aqui e mudar isto assim é mesmo só pôr as coisas no sítio por exemplo isto são rampas quando eu meti estavam assim e de antes eu tinha de ir uma a uma a mudar e agora basicamente é apontar para elas e pimba 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 disparar e uma coisa que era chata de repente ficou muito mais fácil a outra nova utilidade para isto é aqui nos guarda corpos ou nos railings como eles chamam em inglês que como sabem tem a opção de mudar para a meia parede aqui e a versão tech também e nós agora podemos fazer isso também com a pistola portanto é só pôr no sítio e onde nós queremos meia parede disparamos onde queremos o railing normal disparamos e ele fica cá também depois a outra coisa espetacular que eles meteram foi a vidro tech portanto vocês já conhecem porque eu sou um grande fã e estou sempre a usar as estruturas de glass metal como eles chamam o vidro com metal e eles agora fizeram estas de vidro com tech só tem ainda eu acho que eles não vão completar isto sinceramente porque neste momento só tem tetos tem os telhados inclinados e tem as paredes não há triângulos o que é um bocado estranho nem há aquelas aquelas paredes triangulares para servir de apoio portanto eu imagino que eles não vão acrescentar essas coisas mas aqui não podemos mudar tal como no coisa não podemos tirar a moldura a moldura é sempre esta e é sempre fixa só podemos mexer aqui no esquema da transparência que vocês já conhecem ser completamente opaco ser opaco num sentido ou opaco no outro ou mesmo escolher a opacidade que nós queremos portanto neste caso ele está opaco de fora e se eu escolher a opacidade basicamente eu posso pôr dois sentidos e ele assim está meio escuro estão a verem comparado com os outros mas com isto já dá para ter um bocadinho mais de liberdade nas construções eu acho bonito apesar que dá-me um bocado de pena não poder tirar aquela coisa como fazemos nos outros de tirar as molduras e unir as peças mas mesmo assim para quem está construindo tech dá mais opções porque o tech uma das coisas chatas é que não tinha nada de vidro e estávamos completamente fechados dentro da nossa própria base e pessoal esta primeira visão sobre as coisas alteradas fica por aqui se houve alguma coisa que eu não tenha mencionado digam aí nos comentários por favor e fiquem atentos se ainda não se inscreveram inscrevam-se porque agora todos os dias até vermos tudo o que o mod tem de novo todos os dias vai sair um vídeo sobre o S Plus portanto montes de coisas novas montes de coisas espetaculares para ver inscrevam-se e vejam o vídeo todos os dias e se acharem útil ou engraçado não se esqueçam deixar o likezinho gostem e se tiverem alguma dúvida algum comentário alguma coisa importante que eu não tenha referido por favor partilhem com o resto do pessoal deixando aí nos comentários portanto até ao próximo vídeo até amanhã joguem muito e viram-se imenso um grande abraço tchau oh coelhinho o que é que achaste foi fixe tens um ovinho para mim um ovinho dá um ovinho dá um ovinho vai lá goloso